Eu tô, eu tô assim, de tiveras empolgado, você tá, mano, 530, e a gasolina, como é que vai, alá, se liga na gasosa, gasosa parece que quem tá bebendo ali é um bebê-pum ali no boteco. Viu? Fala, galera do Microsoft, né, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de estilo BR, mostrando pra vocês as coisas novas que saíram, meu querido Rox aí, tá trabalhando forte, mano, pra atualizar o jogo sempre, e, mano, eu tô apaixonado com o jogo agora, eu também já estava apaixonado, né, mas agora eu estou mais apaixonado, vocês sabem que atualização eu sempre trago os joguinhos maneiros pra vocês, e aqui o estilo BR pra vocês novamente. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal Microsoft, beleza? Deixa o like, mano, porque hoje nós temos aqui videões novos, né, tem aqui agora o quadro de missões, né, mano, que não tinha, eu acho que já tem um tempo já que eu não trago, então o jogo só foi atualizando, o Rox tava trabalhando fortíssimo aí pra deixar atualizações maneiras pra vocês, então eu tô sabendo, mano, que também tem como fazer umas pinturas muito maneiras agora, né, mano? Eu vou pegar meu golfão mesmo que tá aqui e vamos dar uma olhada, localização, eu posso ir pra oficina, multiplayer e início. Vamos entrar aqui e eu vou, olha, mano, como é que ficou diferente isso aqui, mano, que top. Vou pegar o fitinho, vou pegar o fitinho. Não, primeiro vamos ver se tem carro novo, peraí, primeiro vamos ver se tem carro novo, foi lá na loja, peraí, o Celtinha já tinha, o Fitinha já tinha, beleza, tinha o Uno, Fiesta, opa, esse golzinho aqui já tinha? Ele tá lembrando não, se tinha, dá ideia aí, porque eu não tô lembrado desse aqui, beleza? Tem um golfeira, papou por um, voltou pro Celta. Vamos ver aqui, eu acho que eu lembro os carros tudo de có que tinha aqui, hein, mano, eu acho que eu lembro. Deixa eu ver aqui, Golzinha tinha, beleza, Maveco, Civic, opa, esse Camaro aqui, não lembro dele não, hein, lembro desse Camaro aqui não. Mas tá valendo, Hellcat, Audi R8, pesadão, ó, nossa senhora, R8, Geteco? Tinha Geteco, não tinha um R8, nem o Camaro, mano, eu não tava lembrando do R8, nem do Camaro. Vamos dar uma olhada aqui, do que que nós temos, é, aqui também, não mudou nada não, deixa eu ver aqui, a Saveirinha, as duas Saveiro, a Combosa, deixa eu ver se tem motoca nova. Não, também não tem, beleza, mas então eu vou pegar um carro que eu acho que é novo aqui, vamos lá, eu vou de Camaro, hein, Camaro amarelo. Um do meu Camaro amarelo, agora você dizem cá que eu te quero, vou botar aqui, ó, o Bruto, não, o Bruto eu acho que eu já tenho, Camarão, Camarão, ah, moleque, Camarão, salve pra você, Camarão, se tiver vendo o vídeo aí, Camarão chegado nosso aí, beleza, Camarão já tá no rolê, vamos levar ele pra oficina, cadê, Camarão, vamos levar pra oficina, nossa, mano, tá bonito esse negócio de levar pra oficina, hein, velho, tá God, beleza. Aqui, nós vamos já deixar daquele modelo, carangão misto, deixa eu ver se tem como aumentar as polegadas aqui, nossa, eu gostei das rodinhas, mano, sério, curti as rodinhas, curti, temos aqui, ó, temos aqui um V8 6.2, nossa, caramba, o carro é bom, hein, velho, deixa eu ver se eu tenho uns turbo aqui sobrando, tem uns estágio 3 aqui, mano, vou ter uns estágio 3, tem umas transmissão aqui também sinistra, O estágio 3 melhorou, mano, ó, máximo 39 PSI, eu vou botar um biturbo nessa febre aqui, deixa eu ver, nossa senhora, já lançou biturbo, dá pra botar mais um? Dá não, vai que vira triturbo também, igual lá no Carpac, quem sabe, né, vai ficar doido. Beleza, coloquei um triturbo, mano, vou deixar esses pneuzinhos aí, cadê a parte de edição de adesivo, mano, inventário, deixa eu ver a loja online aqui, como é que tá, lojinha com as rodinhas lindas, maravilhosa, Vamos comprar uns pneuzinhos aqui, uns pneus, uns pneus esportivos, vou comprar uns pneus esportivos, né, ó, a Custom, aqui, ó, tem mil, vamos comprar esse bagulete, isso aqui que eu quero ver, beleza, há vidros, acrílico, eu não vou colocar essas paradas no meu carro, não, vou não, essas rodinhas aqui tá maneira também, ó, essas rodinhas aqui tá maneira, Vou comprar duas, vou comprar duas, não é isso? E pneu também eu tenho que comprar duas, dois, oh, meu Deus do céu, saí da loja, peraí, vou comprar duas desse aqui também, beleza, vou vender, ah, que dá pra eu vender as pecitas, é isso? Beleza, entendi, não, não, quero não. Beleza, comprei os negócios tudo, vamos, vamos colocar aqui, deixa eu colocar primeiro as rodas, certo, vou colocar aqui primeiro as rodinhas, apesar que eu tô com as rodinhas novas aqui também, ah, vai vendo, deixa eu lançar essas rodas aqui, beleza, Deixa eu tirar esses pneus daqui, eu tenho uns pneus esportivos aqui, que eu já acho top da galáxia demais, peraí, deixa eu aumentar as polegadas, tá na máxima, tá na máxima, beleza, vou botar uns pneuzinhos, pneuzinho esportivo, se liga, beleza, Eu tenho que botar uma suspensão, né, mano, eu nem tenho suspensão aqui, velho, ó, ah, não, tem sim, tem uma suspensão aqui, eu não sei o que que é, mas ele tá rebaixado, se ele tá rebaixado, tá God, beleza, adesivo, aí nós colocamos aqui o custom, Que doideira, mano, olha onde é que eu entrei, velho, deixa eu ver como é que eu faço aqui, aqui é pra colocar texto, hum, ô, Roxy, eu gosto de você mesmo, eu vou botar Microsoft, Vou botar Microsoft, vou botar Microsoft assim, ó, ó, Microsoft, ah, se liga, beleza, a cor, de azul não, né, velho, pô, mano, tá um amarelo, né, mano, como é que eu acho o preto aqui, ah, o preto é assim, beleza, Aqui tem várias fontes, aonde que eu coloco aqui, ah, velho, ó, Microsoft, mano, posti isso aqui, velho, aqui é pra colocar o que, ah, deixa eu colocar uma cor, Colocar uma cor, colocar um, um amarelo mais escuro, ó, Eu tô, eu tô aprendendo, eu tô aprendendo, calma aí, beleza, isso aqui é o que? É pra desenhar, ah, eu posso desenhar aqui, velho, ó, Eu seleciono essa área e desenho, beleza, mano, eu ainda não peguei a mão aí de fazer umas pinturas, peraí, fazendo um pilote, finalizando, deixa eu ver, ah, que doideira, beleza, peraí, Aí, voltei, voltei, como é que eu faço pra te selecionar isso aqui? Ah, aqui, ó, volta um atrás, ó, ficou um na frente, limpar, ah, beleza, degradê, Olha, mano, que doideira, velho, esse bagulho degradê ficou muito maneiro Olha Agora os carros dos caras vai tá tudo, vai tá tudo degradê agora, hein, ó, peraí, ae, moleque Mano, esse bagulho ficou muito show, velho, ficou muito show, muito show, muito show, muito show, aí, meu Camaro, como é que ficou, rapá, me respeita, beleza, eu nem fiz teste no Camaro, mano, bora ver o que que pega Inicial Dina, vamos ver quantos quilômetros ele pega, quantos cavalos ele tá, ele tá mais pro rolê, tá ligado, mano Acho que eu fiz alguma caquinha Agora o bicho tá indo Vamos ver Fala com quanto No, 945 Mil Você tá doido Mil oitocentos Mano Estamos com dois mil e oitocentos foques cavalos, mano, pesado, hein Dois mil cavalos é bruto, deixa eu aplicar aqui, vou aplicar tudo Vou curtir, curtir meu carangão do jeito que tá Vamos lá, mano, na retona infinita, dar um rolê Ó, a rapaziada tá aqui, ó Tá todo mundo aí de rolê, ó Qual é, qual é, rapaz, como é que tá? De boa, o tal do bala na cara, um salve pra você Tá meio, todo povo tá meio, deve tá tudo dentro do mundo aberto Olha, dá pra eu botar carretinha Pro evento não, eu quero o camarão Vamos dar um join aqui Eita, deixa eu ligar Deixa eu ver Ligou, hein Vai Tá, moleque Ó, nóis aí Ó, nóis no rolê aí Tá no D, hein Tá no manual, tá no manual Vamos ver quantos quilômetros por hora vai bater a nave Cê tá doido, mano Olha quantos quilômetros por hora tá pegando Nossa Véi, ela tá boa Isso aqui é o quê? Combustível? Ah, não Cê tá doido Mano, ela colou o ponteiro, véi Eu colei o ponteiro de camaro Pera aí, não Pera aí Pera aí que eu vou lá na oficina Pera aí que eu vou lá na oficina E eu tenho que botar aqui Um Como é que chama o nome? É um Pô, mano Esqueci o nome do bagulho Aqui, ó É o Eu esqueci o nome disso aqui Mas tá falando que é esse Eu vou comprar Vou comprar Vou colocar Mano, bicho tá andando Bicho tá andando, hein Deixa eu ver, né Aqui não Eu coloco aqui, ó Que aí eu fico sabendo Que aí eu fico sabendo Quantos quilômetros por hora pegou Tá ligado? Aí Dá uma aplica Beleza Vamos lá então no multiplayer Multiplayer Mundo aberto Pesadão Vamos ligar, jóia Aí Foi? Ligou Joguei pro D, hein Bora Aí, puxar o freio de mão, né, mano? Qual é? Olha, chegou um mano aí, ó Qual é o Navel? É Navel o nome do cara? Bora Acompanha então Se você é bruto, então Bora Você tá de carretinha Pega então Pega então Nossa senhora, mano Olha o tanto que tá Andando isso aqui, só Você tá doido Você tá doido Não, mano Ui O cara passou Olha a impressão minha 386, mano 386 Ó, eu acho que no pique que tá andando aqui Dá pra pegar mais No pique que tá andando aqui Dá pra pegar mais Pera aí Não Não quero ir aqui, não Mano, o Camaro tá andando Pada Nelson Você tá doido Deixa eu jogar um pouquinho mais pra baixo aqui Já que tá andando Vamos ver até quando que chega Já que tá andando Vamos ver até onde é que vai Vamos ver até onde é que vai Se precisar demais eu coloco Eu sou doido, né Eu sou desse Vamos lá Mudar aberto Mano, o jogo tá ficando melhor do que encomenda, mano O jogo já era doido, velho Agora tá ficando mais louco ainda Vai Liguei, não? Aí, liguei Bora Soltei o feio de mão, não? Aí Bora Bora, hein No D mesmo Eu não vou nem passar de marcha, não Você tá doido, mano Olha como é que esse trem tá andando, velho Vai, então Vai que eu tô te vendo Ô, louco, só Olha o ronco disso, mano 270 Eu acho que eu mexi muito errado nessa marcha aqui Serião Vamos ver se pega Tem gasolina ainda Vai, meu filho, vai Que eu tô vendo que você tem muito potencial ainda Muito 360 370 Eu acho que eu mexi errado, mano Podia ter melhorado Acho que eu fiz alguma caquinha Nossa, eu passei 400 Vai Vai passar a marcha Vai passar a marcha Vai Vai que vai Que eu tô sentindo Eu tô sentindo que vai dar bom 420 Ai, eu não tinha Eu não tinha, meu Deus do céu Eu não tinha colocado Eu não tinha acelerado tudo, mano Como é que eu sou nóia? 483 Peraí Freou, freou, freou Agora tem meio que um Um potenciômetro aqui, né, mano No acelerador e no Tem freio, não Tem freio, não Peraí Se não tem freio Agora eu quero saber, mano Agora eu quero saber quantos quilômetros por hora Esse negócio vai pegar Serião Peraí Vou jogar pro canto aqui Vou jogar pro canto Eu esqueci, mano Que tinha um potenciômetro Como é que eu sou louco assim Da cabeça, mano Vamos lá, vamos lá Aí eu de volta no rolê, hein Ó Ligou Demorou Vou dar uma ligada Deixa eu aumentar o Volume do efeito Aí Pra vocês escutarem o ronco melhor aí Ó, ó Eita, nossa senhora Ó Agora vocês estão escutando o ronco Vamos jogar pro D.A. fora aqui Acelerou, hein Eita, catada de pneu da miséria Eita, mano Que coisa linda Olha que coisa mais linda Tá maluco Vai bater 500 Ô, louco, mano Tá top Tá gote Eu tô Eu tô assim De veras empolgado Você tá Mano, 530 E a gasolina Como é que vai? Olha lá Se liga na gasosa 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 parece que Quem tá bebendo ali É um Bebum ali no boteco Boa, velho 560 560 Ficam com essa ilustre presença De 575 Será que vai bater os 500 E os 600? Será que vai bater os 600? Olha que vai Mano, o Camaro aqui tá Vengador, hein 587 590 Ainda tem mei tanque Eu tenho mei tanque Pra chegar a 600 Eu quero tirar uma print Com 600 Tem 100 Fala 600 Fala Fala 600 600 Fala Pra não acabar Pra não acabar Feliz aqui Ah, mano 600 Cadê o turbo? Cadê o nitro, Rox? O nitro Pra chegar a 600 Eu tô querendo o nitro agora, velho Olha 599 599 600 Vai 600 600 Que eu quero ver 600 600 600 Antes de acabar a gasolina Ah Bateu Haja coração Pã, pã, pã Pã, pã, pã 600 Km por hora Estou batendo no Camaro É tanta emoção Eu gostaria de agradecer A minha mãe O meu pai O tio Rox Rox Mano Ó, o jogo tá de parabéns, mano Tomara que a galera É Mano Tomara que a galera Tenha curtido Todas essas atualizações Tá muito da hora Muito obrigado Pelo dinheiro também Que você me concedeu Pra tá mostrando as coisas aqui Tem gente que deve falar assim Nossa, moleque Como é que você conseguiu esse dinheiro todo? Foi o tio Rox O tio Rox Que passou pra gente Mano Gostei demais O que vocês acharam? Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você quer mais vídeos aí De Estilo BR Por gentileza Deixa o like aí Beleza? E tamo junto Fiquem com Deus Até a próxima E falow Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus